Salve rapaziada, eu sou o Rieve, jogo de suporte, já ganhei dois CBLOL, tenho uma boa experiência aí no cenário e essa aula será sobretudo em geral da Karma. Então vou começar falando das skills, sobre o que? Você atira no cara e dá dano mágico, é a skill mais usada da Karma, você pode usar ela pra puxar o wave, você pode usar ela pra dar dano nos caras, você dá um pouco de dano mágico e um pouco de slow. O W, você taca no cara e dá dano mágico nele e se terminar você prende ele, você dá snare nele, se você não sair do range dele, tá ligado? Então se eu der o W e sair do range, eu não dou snare, mas se eu der o W e ficar próximo dele, ele toma snare. O E, você usa em você ou no seu aliado, vai você dar shield e move speed nele, é muito bom você usar tipo o E e o Q. E o R, o R da Karma é a skill que faz ela ser diferenciada assim, porque ela melhora todas as skills dela, a ult dela não faz nada além de melhorar todas as skills dela. Então o RQ aumenta o dano, aumenta a área do dano e aumenta o slow que causa da RQ. Quando você dá RW, te dá um tanto de cura e aumenta o tempo de snare. Você ganha uma cura quando você usa no cara e quando quebra você ganha uma cura também. Quando quebra não, quando termina, ó, curou, terminou, curou também. E ainda aumenta o tempo do snare. A passiva da Karma. A passiva da Karma, a cada skill que você usa no inimigo, você diminui 2 segundos de cooldown da ult. A cada auto-ataque que você dá no inimigo, você diminui 1 cooldown, 1 segundo de cooldown da ult. A moral da Karma é ficar sempre dando dano nos caras, que aí ela tem o mantra mais rápido e ela dá mais dano ainda nos caras, tá ligado? Só que sempre lembrando, tomar cuidado com o seu posicionamento, porque a Karma é muito fraquinha, é muito papelzinha. Se alguém pegar ela, se uma leoninha pegar ela, ela já só morre. Apesar dela ter um dano chato, tem que prestar muita atenção no posicionamento, com certeza. A ordem de maximizar a skill da Karma depende da sua prioridade do jogo. No caso que você quer ter mais push, dá mais dano na lane. Você up o Q. Se você só quer ficar defensivo, farmando. Você up o shield. Se você for fazer build de Turíbulo e Graal, você só up o shield. Se você for fazer build de, sei lá, Sombras Gêmeas, Lutem. Aí você up o Q, tá ligado? Depende da sua build, da circunstância do jogo, da necessidade do jogo, tá ligado? Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É o método mais rápido e seguro de subir de elo, que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Rapaziada, agora eu vou mostrar as runas da Karma para vocês. Normalmente eu tenho usado muito cometa, depois faixa de fluxo de mana, depois celeridade, depois chamuscar. Por que o cometa? Porque o cometa dá mais dano que o Aery. Se eu jogar a lane querendo focar dano Q nos caras, cometa é melhor. Mas se eu quiser focar e mais puxar wave, por exemplo, a Aery vai ser melhor. Ainda mais porque a Aery aumenta o seu shield também, tá ligado? Então, a Aery é uma boa runa porque você dá dano no auto-ataque e aumenta o shield. E cometa é bom se você quiser acertar muito Q nos caras. Se você se garantir acertando aquele mantra Q no cara, vai dar muito dano com o cometa, tá ligado? A faixa de fluxo de mana já se auto-se explica, porque você precisa de muita mana para a Karma. Sem mana, Karma não faz nada. A celeridade, você fica bem mais rápido quando usa o shield de você mesmo. Uma runa bem boa, porém você pode usar foco absoluto também, que você causa mais dano ainda, tá ligado? Só que eu acho que você não precisa de mais dano e sim alguma utilidade, tipo celeridade. E o Chamuscar é outra runa de dano, então mais uma razão porque você não precisa dessa runa de dano. É outra runa de dano que queima os caras depois que você acerta uma skill neles. Então, tipo de cometa e Chamuscar, você já fica muito chato na lane, tá ligado? De secundária é bom você usar Inspiration, você botar aí uns Stopwatch e uns biscoitos, para te ajudar a ter sustain de mana na lane phase de vida também. Se você quiser, você pode usar Stopwatch e cooldown, você pode usar botinha e biscoito. Vai depender mais da sua preferência, mas o melhor, na minha opinião, é Stopwatch e biscoito. E as runas de baixo você escolhe de acordo com a partida, se você quer dar mais dano, se você quer ter mais defesa, se você quer ter cooldown. Tudo depende da sua prioridade do game. Agora eu vou falar sobre os Summoner Spells, os feitiços. Flash não tem muito como fugir, tem que ser Flash. Porque Karma é um suportezinho bem squishy, bem papel, então qualquer coisa que te pegar você vai morrer. Então você tem que se posicionar bem e caso vocês errem em algum momento ou os caras joguem bem, você precisa do seu Flash para sair, tá ligado? Então tem que ter Flash. E de segundo você adapta. Se você quiser uma lane phase mais tranquila, sem muito 2v2, ou se por acaso o seu AD Carry quiser ir de TP, você pode de heal. Se os caras tiverem muito assassino, você pode de exhaust. Se você quiser dar muito dano, ter uma lane phase mais levada a dano assim, você pode usar o Incendial, o Ignite. E é isso, as outras runas não vão ser, as outras Summoner Spells não vão ser boas quanto essas. Mas sei lá, sempre pode dar pra usar um Cleanse assim, se necessário, tá ligado? Mas nunca, mas não é muito recomendado eu diria. Guys, vou falar sobre as Builds da Karma agora. Primeiro sobre bota, a bota é sempre bem adaptável, mas o mais recomendado vai ser a Mobility, pelo seu movimento de velocidade bem alto, que te permite girar rápido pelo mapa, chegar rápido nas outras lendas, andar bem junto com o seu jungle. Você pode sempre fazer uma bota de MR se tiver muito dano mágico, uma bota de armor se tiver muito dano físico. E uma bota de cooldown, se você quiser chegar nos 45% de cooldown, mais rápido, tá ligado? E mano, muito situacional você pode fazer a bota da rapidez, que ela reduz efeitos de slow. E ela dá um Move Speed maior do que as outras, então tipo, não é tão ruim assim. Os melhores itens pra Karma, primeiro tem os defensivos, que são Redemption e Solari. Que são itens baratos, que dão bons status e os ativos deles são bons pra fight. No caso da Redemption, você taca no chão e dá uma cura em área no seu time, ou dá dano nos inimigos, se for o caso. A Solari, você dá shield em você e nos seus aliados, então é um item bom pra fight. E a Solari te dá armor e muita MR, e a Redemption te dá vida, cooldown e regeneração de mana, tá ligado? Então os status são bons para um suporte. E aí tem os itens que não são defensivos, tem o Cadinho, primeiro, antes de eu falar dos outros itens, tem o Cadinho também. Só que não é um item muito bom, raramente vai aparecer. Ele te dá MR, te dá CDR, e ele tira o CC de algum aliado seu que tomar, tá ligado? E dá Move Speed pra ele. Não é um item muito bom, porque é melhor o cara fazer QSS ou Cleanse, ou levar Cleanse, do que o suporte ter que fazer esse item. Mas se por acaso acontecer... E aí tem os outros itens de suporte, que são o Graal, que te dá AP, MR e CDR e regen de mana. O Graal, tipo, quando você cura o seu aliado, quando você tem stacks nesse item, a sua cura vai ficar, tipo, muito maior. Você vai curar ele muito mais, então é um item bom pra Karma, porque ela dá muito shield. Tem o outro item de full suporte, que é o Turibulo, que te dá muito AP, CDR e mana e regen de mana. E, tipo, quando você shielda o seu aliado, você faz ele dar dano mágico a mais e ele ganha Attack Speed. Enquanto você também ganha mais dano e ganha Attack Speed. E por último, pra Karma, tem os itens de AP, que se por acaso você quiser fazer... Tem, por exemplo, a Sombra Gêmeas, que dá muito dano mágico. Te dá Move Speed, CDR. E o ativo dele, ele solta uns fantasmas que correm atrás do inimigo e dá slow nele se pegar ele. Então, tipo, é um item bom pra suporte que quer dar dano, porque é um item barato. Lembrando que pros suportes, o maior benefício é o item ser barato, tá ligado? Porque suporte não faz muito dinheiro. E além das Sombra Gêmeas, você pode fazer até o Turibulo, que dá muito AP. Você pode fazer um Cinturão Hextech, você pode fazer uma Zônia, sabe? Isso sempre vai depender da partida. Mas, tipo, os mais recomendados vai ser sempre Redemption Solare e Graal e Turibulo, tá ligado? Só que os dois você joga de modo diferente. Tipo, com a Redemption e a Solare, você joga não tão passivo assim, porque você tem status de defesa, tá ligado? Então você não morre tão fácil assim. E quando você joga de Graal e Turibulo, você tá, tipo, totalmente papel. Quem te pegar vai te matar. Então você tem que jogar num posicionamento, tipo, muito bom e nunca dando a cara, tá ligado? Então você vai sempre morrer. Então, rapaziada, agora eu vou falar sobre os combos de skill da Karma, que, tipo, não são combos complicados como o do Alistar e da Leona, vamos dizer assim. Mas você tem que prestar bastante atenção no uso do seu mantra, porque o cooldown dele não é tão baixo, tá ligado? Se eu não me engano, o cooldown level é, tipo, de 40 a 50 segundos, então não é tão baixo. Você pode simplesmente dar Ult Q, se você quiser dar bastante dano. Você pode dar Ult Shield no seu aliado, que você vai shieldar todo mundo com o Ult Shield. Mas lembra sempre de se posicionar num lugar que vai pegar todo mundo, ou usar em alguém que pegue todo mundo, tá ligado? Se eu usar nesse boneco, não pega todo mundo o shield, tá ligado? Mas se eu usar nesse, pega todos. A única moral do RE é você prestar atenção nisso e acabar não shieldando alguém quando você podia estar shieldando todo mundo, sabe? E o RW você pode usar em situações de que você tá tomando dano ali e você quer beitar o cara achando que ele consegue te matar, tá ligado? Quando na real você vai tomar um monte de dano, só que aí você vai dar RW e vai se curar, tá ligado? E não vai morrer. Toma, toma. Então a moral da Karma é só prestar atenção no uso do R. Na lane phase você vai usar muito o RQ, mas durante o mid e late game, assim, nas teamfights, você vai querer estar mais usando o RE do que o RQ. Vai ser muito mais impactante, ainda mais se você tiver um Turíbulo aí, pra dar mais dano e attack speed pra todo mundo, tá ligado? Então é só prestar atenção no uso da Ult mesmo. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como jogar de Karma durante os objetivos. No caso, no primeiro objetivo, a gente tá querendo bater na torre dos caras. Eu e meu aliado, os caras tão defendendo ali. A gente vai puxar o wave e aí quando a gente chegar pra bater na torre, você não vai ficar do lado dos inimigos, porque você é um papelzinho, você morre muito fácil. Você quer sempre estar do lado oposto dos inimigos e em posição pra shieldar o seu aliado que vai estar perto dos inimigos, tá ligado? E sempre batendo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Que aí, se por acaso você precisar sair, você já tá andando pra trás pra sair, tá ligado? Aí você não perde nem meio segundo, nem um segundo. A Karma é suave dela bater na torre, bater no objetivo, só que prestando muita atenção no posicionamento. Se os caras começarem a andar pra frente, você não vai estar querendo bater na torre, tá ligado? Você já vai querer estar recuado aqui, dando um shield nos seus aliados, pra geral ficar de boa, tá ligado? A moral da Karma nos objetivos é sempre prestar atenção no seu próprio posicionamento, pra ela poder dar shield da melhor forma possível, basicamente. Porque o shield da Karma é bem chato, se não matarem ela e ela ficar shieldando o carry, tá ligado? Repetindo, não se expor muito, tudo bem bater na torre, mas bata do lado contrário dos inimigos sempre. E fica esperto pra não tomar engage, porque se você tomar engage perto da torre, vai ser o pior posicionamento possível pra você, tá ligado? Provavelmente você vai morrer. Agora, na hora do drag, eu e meu time estamos fazendo drag, enquanto os inimigos estão a caminho. Se você quiser dar dano no drag nesse posicionamento, você pode dar dano por aqui, mas você não quer se expor, você não quer estar aqui, você não quer estar aqui dentro. Você quer sempre disputar um pouco afastado, deixando quem tem que ficar na front line, ficar na front line. Lembra sempre de deixar guardado os flancos. O trabalho do suporte é guardar os flancos durante o objetivo. Nesse caso, eu quero ter isso tudo aqui guardado, pra gente não ser surpreendido e fightar de frente e não deixar ninguém chegar do nosso lado. Então o trabalho do suporte vai ser prestar atenção no seu posicionamento, guardar os flancos, guardar o território em geral, não dar cara. Porque se você der a cara, você vai estar sendo inútil. E o mesmo vale pra play do mid, tá ligado? Se a gente quer bater na torre do mid, a gente tem que ter certeza de que tá tudo suave, tá tudo controlado, tá ligado? Nesse caso, vamos bater na torre do mid. É bom ter uma ward aqui, é bom você já ter botado uma ward aqui. Vale a mesma coisa pro outro lado, você deixa uma ward aqui. De preferência, sempre uma pink aqui, uma pink aqui, tá ligado? É assim, dessa forma você tá protegido. E aí você consegue bater na torre tranquilamente. Então no geral, o trabalho do suporte, nesse caso da karma, não é ficar focando no objetivo. Só depois que já tiver tudo feito. Se eu já tenho visão setada, tudo bem eu bater no objetivo. Mas enquanto eu não tenho visão setada, aí é muito ruim. Porque aí seu time vai tomar engage, vai ser culpa sua, tá ligado? Durante um arauto, um baro, é a mesma coisa. Se você tá no blue side, você quer sempre manter visão controlada pra ninguém ser surpreendido. No caso, o time dos caras tá aqui, o seu time tá chegando. Você nunca vai querer se expor, você vai sempre procurando um caminho mais seguro possível. E dropando visão pro seu time, pra ninguém ter que face checkar. Andando sempre junto com seus aliados, buffando eles. Às vezes dando um RQ, mas raramente. Então, certa visão, enquanto o seu time presta atenção nos inimigos. Você presta atenção no seu time e nos inimigos, tá ligado? Porque você tem que agir de acordo sempre. E principalmente, você tem que tá pronto pra shieldar o cara na hora que ele for da win, tá ligado? Senão, de novo, você vai tá sendo inútil. Pra recapitular, ficar bem resumido. O papel do suporte no objetivo. Cetar visão, você não quer pressionar sem visão. Posicionamento, se você se expor, você vai morrer. E se você não se expor, você vai fazer, tipo, vai encher muito o saco na fight. Vai ter muito impacto na fight. E terceiro, não tentar fazer a função de outra pessoa. Tipo, se a sua função é dar shield, você vai dar shield. Se a sua função não é dar engage, você não vai dar engage, tá ligado? Presta bastante atenção nisso, que vai dar tudo certo. E é bem simples. Aí, aí, guys. Agora vamos tá falando do papel da karma na teamfight. A teamfight, normalmente, ela vai tá desenhada assim. Inimigos na frente, você na frente deles. Não sempre, mas normalmente. Nesse caso, você vai querer sempre estar dando R shield pro seu time. Porque vai ser muito mais impactante do que um RQ em um cara só. Que nem vai dar tanto dano assim, porque você não vai fazer build full AP, tá ligado? Com os itens defensivos, você vai querer estar dando R shield nos caras. Todo mundo andar pra frente junto, sempre andando em bloco. Você não quer se expor. Você quer dar, tipo, W no inimigo que entrar. Pra ajudar a dar peel no seu carry. E você não quer se expor. Você não quer jogar pra dar Q nos caras. Você quer jogar somente pra dar shield no seu time. E dar W em quem entrar. Acabar que você tá muito na frente. Você tem muito dano. Tipo, tudo bem você dar a cara e dar um ult em Q, tá ligado? Que não vai fazer tanta diferença assim, já que vocês tão bem forte. E o slow que dá é muito alto, véi. Do ult em Q. Então, acaba que até dá pra alguém do seu time chegar e continuar a play em cima dele. Mas no geral, véi. A team fight da Karma vai ser assim. Shield dando os aliados somente. E dando W em quem entrar na fight. Sem se expor. Sem querer dar Qzinho. E focando em dar shield em target prioritário. Por exemplo. Isso aqui é um Talon focando a minha Jinx. Eu vou querer dar R shield na Jinx, tá ligado? Porque o cara que eu dou R shield. Ganha mais shield do que quem tá ao redor. Então, sempre focar em dar shield no target prioritário. Dar W no cara que entrar. E não querer dar mantra Q na fight. Podendo dar mantra E. Vai ser muito mais efetivo. Aê, rapaziada. Vamos tá falando de matchups e sinergias agora. Principalmente, a lane da Karma vai consistir em puxar a lane e dar poke nos caras. O que vai ter sinergia com a Karma. Coisa que puxa a wave e dá poke e dá dano a longa distância, tá ligado? Não coisa de all-win. Por exemplo. Ezreal, Caitlyn, Jinx, Ashe. Tá ligado? Esses exemplos são bons com Karma. Porque eles puxam a wave bem. Se vir também. Puxa a wave bem e dá poke nos caras. A fraqueza dessa lane é engage. Então, tipo, apesar de ter um poke chato, um sustain chato, essa lane tem uma fraqueza muito grande que é o engage. Que é, tipo, todos os suportes tanques do meta, tá ligado? Tipo, Leona, Alistar, Nautilus, Trash, Rakan. Rakan não é ataque, mas Rakan também serve. Tipo, champions de engage, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que Karma não é um champion muito viável e forte no meta. Porque qualquer champion da engage não tem muito o que fazer, tá ligado? Se tomar engage não tem muito como fugir. Você vai perder seu flash e depois se perder seu flash, vai morrer. Porque o shieldzinho não vai te salvar. A cura raramente te salva. E o slow do kill também não vai te salvar. Então, essa é a fraqueza da Karma. O que faz ela não ser tão viável. Mas ainda assim, se conseguir encaixar, ela é muito boa e muito chata. Por causa do dano que ela fica causando constantemente. E do shield também que o cooldown é bem baixo. E aí, guys? Vou mostrar agora a Karma na prática aqui. Peguei um VOD da minha solo kill. Game que eu bati de Karma. Então, vou detalhar tudo pra vocês que eu fiz. Todas as decisões que eu tomei. E aí, a gente aprende junto aqui com esse VOD. Demorou? Nessa lane aqui, Janna Draven contra Zaya Karma. A Zaya Karma, elas normalmente tem vantagem do push. Mas, por causa do lixo, a gente não teve nessa lane. Então, acaba que nessa... Não tem muita fight. É só tipo, farm, push de wave aqui, push de wave ali. Recal. Só isso, tá ligado? Essa matchup no caso. O que é bom pra Karma. Que não é... Em vez de ser uma leona ali, é uma Janna, tá ligado? É o que é bom pra Karma, que é o que não ameaça a vida dela, tá ligado? É muito difícil da Karma morrer contra uma Janna. Então, não é uma lane nem um pouco ruim pra Karma. Porque ela só quer puxar wave, farmar os itens suave. Karma não é o champion que cria, tá ligado? É o champion que auxilia quem cria. Então, por isso, lanes mais suaves, assim, mais tranquilas de se dizer. Vão sempre ser boas pra Karma. Nesse caso aqui, a gente garantiu o push do bot. E já fomos dando roam em mid. Porque a gente tinha o push. Então, a gente pode ter mais gente no mapa. Eu vi aqui que o cara tava muito low. E ele parou ali pra dar recal. E eu tentei... Ah, vou aparecer lá. Vai que ele tá lá. Ele tava. Dei flash ignite mesmo. Matei. E ele perdeu um monte de wave no mid. Perdeu uma wave inteira. Voltei pro meu bot, tranquilamente. Dei a volta inteira aqui. Pra eu não tomar pick-off no meio do caminho, né? De jeito nenhum você quer que isso aconteça. E já tô tranquilamente na lane de novo. Como o Lee Sin tá perto, é bom que a gente não puxa. A gente tente gankar. Acabou que eu tomei muito dano. Porque eu tomei esse tornado aí. Mas, de qualquer forma, não é tão ruim assim. Porque eles não conseguem me matar. Porque eles não conseguem dar win, tá ligado? Ainda mais com o Lee Sin perto. De novo, puxamos a wave. Fizemos drag. Então, tipo, notem. Como quando eu dei roam em mid. A gente puxou. Que é o forte da Karma. E quando a gente foi garantir o drag. Foi quando o bot puxou também. Que é o forte da Karma. Então, tipo, as coisas pra Karma vão acontecendo a partir... A partir da pressão que ela gera, tá ligado? Nesse caso, a gente já pode dive a bot suave. Porque a gente já setou o wave na torre. E o mid deixou o mid pra colar aí. O bot lane fica feliz, né? Quando o seu mid desce. Tentar não dar muito over. Quebrando barricada sempre. Sempre procurando o tempo do seu recal, tá ligado? Sempre você não querer perder o tempo do ritmo da partida. De novo, eu saí da base. E fui andar pelo mapa. Tentar arrumar alguma coisa. Posso acertar a visão. Posso gankar no mid. Nesse caso, decidi gankar mid. Foi bem fácil. Porque a Nico tava dando o overextend. Então... O Lee Sin... E o Lee Sin ainda tava comigo. Que é o ponto forte do suporte. É quando ele anda junto com o jungle. Quando o seu AD Carry farma sozinho. Pega a XP sozinho. E você e seu jungle causam impacto no mapa, tá ligado? Esse é o grande ponto do suporte. Nesse caso, eu vejo que... O Lee Sin tá tentando gankar. Então eu baita os caras. Tenta atrair eles pra mim. Já que eu não sou, tipo, uma leona. Não consigo dar full engage neles. Eu tentei fazer eles virem até mim. Na pink. Mas o Lee Sin roukei ali. Deu e nada. Mas a ideia foi boa, tá ligado? De novo. Com a pressão que a gente tem no bot. Eu dou roaming mid. Sempre a gente tem... Sempre a gente tem player de vantagem nas jogadas. Porque eu tô saindo rápido da lane. Infelizmente o meu AD Carry trollou. Tipo, ele não respeitou que eu saí da lane pra ajudar o time e morreu. Normalmente isso não vai acontecer. Deu um hit no mid ali. Pegar a gold do item de suporte. E voltei pro bot. Normalmente a gente tem pressão. A gente pode tomar alguma decisão com isso. No caso, essa decisão foi o drag. Fizemos o drag antes dos caras poderem contestar. Porque a gente usou bem a nossa pressão do bot. A gente deu overextend aqui no bot. E tomamos o gank. Porém, eu tava preparado. Porque eu tirei as zonias. Então, tipo, repara que eu já tô correndo pra cima do Lee Sin. Eu dou zonio pra dar tempo dele chegar. E guardo o flash pro final. Assim eu consigo sair. Os caras não vão flechar atrás de mim. Senão eles vão flechar e morrer. Tipo, então não vai ser bom, tá ligado? Então você vê que a karma você nunca vai pra cima dos caras. Você faz os caras virem até você, tá ligado? Nesse caso, ó. Chegou uma riven do nada. Não teve muito o que fazer. Só que não foi uma jogada boa. Porque a gente deu muito dano no top. De novo, ó. Como eu tô tempo pra frente. Meu time inteiro tá ocupado. Sei lá. Meu time, ó. Tá na base. Tá na base. Tá saindo do bot. E tá dando recall. Ou seja, eu tô sozinho. O que eu posso fazer? Ficar na wave pegando XP? Não muito bom. Tentar matar alguém? Não dá. Vou auxiliar quem? Se tá todo mundo na base ou sei lá. Por aí. Então o que eu faço? Vou pegar visão. Tomo muito cuidado pra entrar na jungle dos caras. Porque qualquer um que me pegar lá vai me matar. Mas se eu tomar cuidado eu consigo guardar a jungle inteira dos caras. Sem nenhum problema, tá ligado? Guardar a jungle inteira dos caras. E eu sei que não tá passando ninguém por ali. Eu posso tentar fazer play em quem tá no bot. Eu vejo aqui a Catarina quer pegar o cara que vai no bot. Eu já fico ali pra dar shield nela. Eu simplesmente deixei o shield nela e ela foi lá e matou o cara. Só porque eu tava junto ali pra auxiliar ela. Que o que foi muito fácil, tá ligado? De novo. Com a pressão que a gente tem. A gente rota. E faz jogada no mapa. E simplesmente acabou o jogo. Então tipo assim. O que a gente aprende dessa partida é que. A moral da Karma é ter pressão. Então tipo. Você tem que gerar uma pressão. E causar algum impacto com ela. No caso a gente gerou pressão. E a gente ganhou mid. A gente gerou pressão. E a gente fez drag. A gente gerou pressão. Entrou na jungle. Botou o arde. Roubou campo. Tá ligado? E a gente nunca dava cara pros caras. Tipo. Entrava neles. Você deixava eles entrar em você. Sem se expor tanto. Assim você não tem tanta chance de morrer. Tá ligado? Então se você for jogar de Karma na sua solo kill. Você pensa sempre. Você quer aplicar pressão. E você quer fazer algo com a pressão. Você não quer matar os caras. Você não quer ficar fightando. Tá ligado? Você quer gerar pressão. E você quer fazer algo com a pressão. É isso. Essa é a moral da Karma. Mas na solo kill é sempre uma bagunça aqui. Doideira aqui. Você faz item AP. Dá mantra Q. E mata todo mundo. Tá ligado? Aí é um jeito diferente de jogar. Não é um jeito tão competitivo assim. Tá ligado? Então aí eu deixo pra vocês aí jogarem do jeito que quiserem. Vou agradecer mais uma vez aí quem assistiu essa aula. Tamo junto. Valeu mesmo. Vou trazer mais material aí pros senhores com certeza. Seja aqui na Prota Games. Seja nas minhas redes sociais. Então tipo me segue lá. Tá ligado? Vai tá dando uma fortalecida da hora. Então é isso rapaziada. Valeu mesmo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma